Vamos então ver uma entrevista do Tenente Júlio Lopes e do Capitão Túlio Silva de Simonésia falando da Operação Passe Livre, que inclusive prendeu um suposto chefe de uma organização criminosa na cidade ontem. Vamos ver. No ano de 2022 e no início desse ano de 2023, houve um recrudescimento da criminalidade violenta na cidade de Simonésia, o que desencadeou operações policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, de forma conjunta para o enfrentamento desses crimes, prisão de infratores e busca da tranquilidade para aquela comunidade. Ontem foi dado início a Operação Passe Livre, que foi uma atuação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil. Após a identificação dos principais envolvidos com essa organização criminosa de Simonésia, foi realizado o cumprimento de 15 mandatos de busca e apreensão em diversas residências. Ao todo, pegou uma arma de fogo, grande quantidade de tropecentes, munições e a operação também continuou durante o dia. E durante o dia foi preso o líder da organização criminosa em Manhã Sul, através de informações que chegaram a Polícia Militar e Polícia Civil. E depois, mais no final da tarde, chegam informações de onde estaria o dinheiro da organização criminosa em Simonésia. O policial foi ao local e apreendeu mais de R$ 7 mil no local. Então, o autor de comprimos são 5 adultos, um menor e fracu, uma arma de fogo, várias munições, vários protecentes e a quantidade de R$ 7 mil.